Moradores de um prédio no setor Bueno, em Goiânia, procuraram a polícia depois que uma carta ameaçando vários moradores ali foi deixada em um dos apartamentos. Eles estão com medo e querem saber quem é o responsável por essa intimidação. Camila Rodrigues traz pra você. Já passava das 11 horas da noite quando a Selma recebeu uma carta por debaixo da porta do apartamento onde mora no setor Bueno. Quando eu levantei pra pegar a carta, percebi que a carta tinha o meu nome, então não era um comunicado comum. Eu corri até a porta, abri a minha porta, vi que a pessoa correu para a porta da escada, né, das escadas, abri a porta da escada e vi uma pessoa correndo pela escada. No conteúdo, ameaças. A carta começa com, e aí minha vizinha Selma, beleza? Já está ficando uma situação chata esse condomínio onde a gente mora. Na sequência, a pessoa cita vários outros moradores e até a síndica do prédio. Depois, começa com as ameaças. Tenho 27 passagens pela polícia, de vários artigos. Já levantei toda a vida de vocês, onde trabalham, que horas saem e que horas retornam. Meus contatos já me passaram a ficha completa do seu filho. Só vou te mandar a real. É melhor parar de infernizar e tornar esse prédio como favela. Estou prestes a pegar seu filho na rua e dar um belo corretivo nele. Essas outras pessoas também vão entrar na lista de corretivo. E a carta finaliza. É só para vocês ficarem espertas. O corretivo está no portão de casa. Essa não foi a primeira vez que a moradora foi ameaçada. Eu venho sofrendo ameaças verbais. Não tão só eu como todos nós, daqui da comissão, sofremos ameaças verbais, a princípio. Aí chegou depois, agora que chegou essa carta. Luzia também é citada na carta. É bom a Luzia abrir o olho. O pai e a mãe dela é véi. Eu me assustei pela forma apelativa dessa pessoa que disse que tem 27 passagens pela polícia. Nossa, ele descobriu meus pais idosos. Que vergonha, que descaso. Então, assim, isso me faz ir mais além da investigação. A carta cita também o Gesimar. Mas a pessoa que escreve diz apenas que está fazendo ainda um levantamento sobre a vida dele. É estar recebendo o conteúdo. Realmente a gente fica apavorado. Lá na carta que vocês têm acesso, nas ameaças, não me ameaçou assim diretamente, nem falou muita coisa de mim. Porque a pessoa diz que não sabe muita coisa de mim. Mas eu tenho certeza que sabe. Como que fala coisas íntimas da Luzia, da Selma, de outros moradores, não falou de mim. Eu suspeito que também tenha coisa da minha vida. Aqui são 224 apartamentos divididos em quatro blocos. Todo o condomínio tem sistema de vigilância com câmeras de monitoramento. Inclusive nessa área aqui, dos elevadores e também das escadas. Esses equipamentos seriam fundamentais na investigação para identificar quem é que foi que colocou essa carta cheia de ameaças debaixo da porta dessa moradora. Só que segundo as vítimas, os equipamentos estão desligados. Eu fui até a portaria e pedi para ver as imagens das câmeras, porque poderiam me ajudar. Porque quem entrou no hall aquela hora, 11 horas, ou desceu correndo, eu saberia quem era. Só que as câmeras estavam todas desligadas do bloco A. Do bloco B estavam ligadas, mas a do bloco A não. As câmeras não funcionam. Todas elas são para efeitos. E quando o morador pede para olhar, é negado. O conteúdo da carta dá a entender que se trata de alguém que conhece bem a rotina dos moradores. E por isso, o grupo registrou um boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado pelo 4º Distrito Policial de Goiânia. Por enquanto, o delegado não vai se pronunciar. Mas disse que a carta original já foi apreendida para a perícia. E que os agentes da administração do condomínio serão ouvidos. As vítimas não sabem o motivo de tanto ódio. E só querem ter paz para viver. A minha casa é meu cantinho. Eu quero ter paz aqui dentro. Cara de morador do próprio condomínio. Pessoas que tiveram problemas ali. Então, isso é muito fácil. Um policial experiente pega um negócio desse aí. Em questão de horas e dias, ele descobre de onde partiu, como que foi. Agora, quem é que tem acesso lá à chave onde fica a central de monitoramento? É só ir atrás da pessoa que tem acesso a ligar e desligar a câmera. Essa pessoa tem que dar explicação. Ou todo mundo tem a chave. Então, é só olhar por isso aí. Quem é que desligou exatamente no bloco onde foi colocar essa carta? Então, está mais que na cara o suspeito. Nem precisa ser um Sherlock Holmes para tentar desvendar um caso desse aí. A administração do condomínio disse que não recebeu nenhuma queixa dos moradores. Afirmou ainda que está verificando as imagens que serão repassadas à polícia. Pois é, mas as imagens tem ou não tem isso aí. Então, os moradores alegam que estava desligado naquele bloco. A administração diz que está verificando. Ou seja, a administração... Eu tenho um negócio comigo o seguinte. Quando a administração de um condomínio, um síndico, fica muito tempo, muito, muito, muito tempo no mesmo cargo, é preciso dar uma chacoalhada e dar uma revezada. Respirar. Vai mudando. Porque você tem síndico que se acha dono do condomínio. E aí, meu amigo, você não pode dar uma risada que você já é motivo para a multa. Então, a gente vive em sociedade, tem que ter tolerância. Esse período de férias, por exemplo, molecada fica fazendo barulho na rua, fica brincando até mais tarde. Bacana, gente. É o mês de férias, deixa a meninada brincar. Agora, tem uma quadra de esporte, mas não pode usar porque vai fazer barulho. Tem uma sauna, não pode ligar. Tem a piscina, não pode fazer um churrasquinho, que é a fumaça. Então, assim, tem que ter tolerância também e ter um pouquinho de... Porque agora, nesse caso, nem precisa ser um investigador profissional para conseguir descobrir de onde está partindo essa carta. Então, vamos lá.